Olá amigos do Metrópolis, olha, basta você me ligar, esquema preferido, já te esqueci, cidade inteira, todas essas músicas estão bombando nas paradas musicais do Brasil inteiro. O que elas têm em comum? Ele, DJ Ives. Tamo juntão, obrigado por estar aqui do seu lado. E eu que agradeço, cara, é um prazer, uma honra. Qual é a receita de tanto sucesso? O forró está bombando, mas você domina o esquema do forró. Eu sou suspeito a falar porque eu tanto componho quanto produzo e agora do nada o DJ Ives é artista. Mas uma grande essência desse tempero todo aí talvez é a verdade. Porque desde o primeiro passo que eu dei com a música até hoje, eu sempre fiz as coisas com muita verdade. Eu nunca gostei de blefe, eu nunca gostei de ajuda, eu nunca gostei de empurrão. Eu sempre quis fazer as coisas com verdade, subir degrau por degrau, tudo acontecendo na sua hora certa. Como eu falei, eu já fui músico, fui compositor, sou compositor, graças a Deus, ninguém vai me matar, né? É, produtor e agora artista. Então eu tive que respirar essas abas, cada uma por si só. E é até estranho se falar isso e se ouvir, mas do nada o DJ Ives, produtor, compositor, é o DJ Ives que colocou no primeiro lugar do Spotify nas plataformas digitais, cutuca muita gente. Cutuca quem? Cutuca talvez o mercado, como agora recente, existem vários artistas, entre aspas, o meio empresarial preocupado com o forró. Então o mercado também hoje se incomoda um pouco com essa volta do forró em ascensão. Porque a gente já teve o forró muito bem, lá atrás, Luiz Gonzaga, que foi o forró regional, fazendo sucesso no Brasil. Sim, mas só que houve uma hegemonia da música sertaneja durante décadas. Décadas. Então assim, o sertanejo ele sempre conseguiu respirar muito bem todos os gêneros do Brasil. Só que um em especial que o sertanejo nunca conseguiu tomar, o forró. Porque o forró ele é tão ágil, que quando as pessoas tentam fazer o forró, o forró já cria uma outra célula do forró. Exemplo, teve o forró regional e teve o forró dos anos 80, dos anos 90, que foi o Machuiz com Leite, e outras bandas que você deve conhecer com certeza, para o forró de hoje, que muitos escutam, que é o forró do avião de forró, do Garota Safada, que se tornaram o Xã de Avião, Solange Almeida com a separação, Garota Safada para Wesley Safadão, e é o forró de hoje. Só que sempre continuaram muito bem no mercado, mas sempre com a divisão. Forró, sertanejo. Forró, sertanejo. Você via os artistas do forró, entre aspas, fazendo festivais de sertanejo, e isso acontecia porque era o que se tinha para fazer. Do nada, com essa paralisação do mercado, com a pandemia, a gente encontra o forró do nada, top one. Sem sertanejo. Aqui você deve isso. O fato de não termos shows afetou o sertanejo? Afetou todo mundo. Tá, mas é hegemonia do sertanejo. Porém, o sertanejo sempre foi muito ágil em relação a quê? A investimento. Você está entendendo? Tinha capital para isso. Dinheiro. Capital de dinheiro pesado. Pesado. Para concorrer com o investimento do sertanejo é muito pesado. Quanto, por exemplo, para investir em uma música sertaneja? Quanto era antes da pandemia? Um lançamento nacional hoje, e o Anks talvez seria um pouco mais caro, mas você gasta em média uns 600 mil de rádio para dar um disparo louco em todo canto do Brasil. Não é barato, porra. Mas isso qualquer música? Qualquer música. 600 mil? Por aí. Só que, tipo, não é uma coisa negativa. Porque se você trabalha com o mercado e você tem como investir, show de bola. Só que, com a paralisação do mercado, com a pandemia, todo mundo começou a bater cabeça na parede. Todo mundo recuou no investimento. Exatamente. Por quê? Porque não sabia o que poderia acontecer. Então, com isso, o que foi que surgiu? Os pequenos, grandes negócios. Que são o quê? Aqueles produtos digitais que estavam surgindo do forró, que pegaram essa brecha do mercado e dois pés. Exemplo. Barão de Apisadinha. É isso que eu ia falar. O Barões investiu tanto assim? Não. Não? Quanto você acha que eles investiram? Eu conheço o Rodrigo, conheço o Felipe, conheço o Ordilei, que é empresário deles. Para ser bem sincero, inicialmente, eles sempre foram corretos com uma coisa. Pagar a liberação dos compositores, de gravar as músicas e etc. Mas, em relação ao começo deles, para o estouro do Brasil, a investimento de verdade, não teve nada. Nada? Nada. Foi visceral? Foi orgânico? Porque as pessoas estavam precisando. As pessoas que eu falo são o público. Tá. Precisando o quê? São os ouvintes. Precisando de novidade, pô. E é uma novidade simples. Exato. Muito simples. Eu tenho uma coisa para mim, que eu falo para muita gente, que é nem tudo que é bom presta. E nem tudo que é caro é bom. Então, se eu sou ouvinte e eu abro aqui agora uma plataforma digital tem um anúncio de um artista tal, eu não estou pesquisando. Eu estou recebendo. Então, não tenho interesse. Então, não tenho interesse. É comércio. Então, com isso que aconteceu o exemplo do Barões da Pisadinha, as pessoas tiveram o quê? Interesse. Do nada, começaram a explodir música, escutaram aquele ritmo novo, diferente. O cara cantando com aquela voz boa do caralho dele e tchau. O que vem após isso, aí é o investimento. Foi um DVD. Sim. E é de sério. Ok, ok, ok. Mas um DVD que tu não faz, tu não faria. Mas só que é meio... Você usaria a palavra, sem querer desmerecer, desleal o investimento de uma música sertaneja para um investimento de outro ritmo? É desleal? Talvez sim. Por que eu falo isso? Talvez sim. Eu fiz um trabalho no final de 2020, que foi um álbum que eu lancei chamado Baile do DJ Ives, com o intuito de quê? Mostrar para todo mundo que quem também é de baixo pode chegar lá em cima. Eu já sou compositor de vários sucessos no Brasil há vários anos. Sou produtor do chão de avião e de outros grandes artistas. Só que, tipo, o mercado estava com um rombo tão grande que ou alguém fazia algo ou todo mundo ficava só esperando. Rombo em relação à arte. Também. A produção de arte. A produção de conteúdo, principalmente. Conteúdo, ok. Então, assim, o Barões não conseguiria fazer isso sozinho, porque, tipo, o mercado é muito grande. Então, assim, você está dizendo o seguinte para mim, que se não tivesse uma pandemia, o Barões não existiria. O Barões, ele explodiu antes da pandemia. Porém, com a pandemia, o que foi que gerou? A curiosidade. Porque eles eram muito ágeis. Mas eles tinham explodido nacionalmente? Não, nacionalmente não. Não, nacionalmente não. Eles estavam fazendo muito barulho no Nordeste. Só que, realmente, depois da pandemia, as coisas aconteceram diferentes. Porque a pandemia foi uma coisa muito trágica e é até agora. Porém, eu sou um exemplo da pandemia que eu peguei algo de ruim e, para mim... Fez do limão uma belíssima limonada. Exato. Transformei em algo que eu consegui não tirar um proveito, mas fazer algo que as pessoas enxergassem e falassem, top, muito foda. Ah, tá, tá. Você está dizendo o seguinte, você fez o que você sempre fez, só que você conseguiu o holofote que precisava. Exatamente. É isso. Era o que eu precisava. Entendi. Porque era um mercado tão violento, tão vil, que você não tinha o espaço para as pessoas te notarem e te perceberem. É isso que você está querendo dizer? Isso. Hoje, as pessoas, quando me encontram, falam, tu é o DJ que é o composto daquela música? Tu é o DJ que é o produtor de não sei quem? Tu está cantando? Então, sou eu. Então, as pessoas se impressionam com isso. Mas o que foi que me deu essa oportunidade de chegar a esse ponto? Querendo ou não. Esse rombo do mercado. A chegada da pandemia, onde muitos recuaram e eu não tinha nada a perder. Quando é que você começou a ganhar dinheiro? Dinheiro bom? Dinheiro firme? Eu comecei a fazer dívida lá em 2015. Com uma música chamada Gordinho Gostoso. Pô! Ali o que você fez? Quando explodiu? Ali eu comecei... Mas ali o digital não pagava muito, né? Não. Mas existia já, querendo ou não, um ECA do show ao vivo e tal. Mas já dava para ficar bem? Já deu para respirar. Tá, tá bom. Comecei a fazer umas dívidas ali, de entradas no apartamento. E foi isso. Comecei. Tá, mas hoje você consegue capitalizar muito mais em cima da música, porque o mercado se profissionalizou do ponto de vista digital, dos streams, que hoje, se o Gordinho Gostoso fosse hoje, você estaria? Estaria bem pra caralho. Mas assim, você chegou num ponto onde o Brasil ainda tem um déficit muito grande em relação ao artístico, porque não foi todo o artista nacional e todo o artista grande que se atentou com o digital. Mas agora na pandemia todo mundo, não? Só que tipo, quando tentaram abrir o olho para esse mercado, era tarde. Porque se nunca eu fiz e agora eu vou fazer do nada, eu não tenho audiência. Então, você entendeu agora? Porque audiência você não conquista do dia para a noite. É que nem seguidor no Instagram. Exatamente. É um trabalho árduo, frequente, diário e insistente até você conseguir. Exatamente. É isso. O problema é que as pessoas ganhavam muito dinheiro com o show. O show enriquecia tudo, qualquer um. Era fonte de renda, né? Porque, querendo ou não, a gente vai para um sertanejo, uma dupla, um artista solo. O investimento é muito alto. Então, o que cobre esse investimento, por muitas das vezes, é o show. A gente tem os artistas de forró. O que cobre muitas das vezes o evento, o trabalho de um artista de forró, são os shows. E do nada paralisou? Então, cortou a verba. O que é que fez isso virar e ser rentável? Foram as músicas explodindo no digital. Para você conseguir pegar esse lance do digital, fazer o montante e continuar com a carreira. Eu fiz uma entrevista com o Gustavo Lima, não sei se você chegou a ver, em que ele fala especificamente do trabalho do produtor musical. E faziam quatro anos que ele não dava entrevista. Quatro anos. Ele fala especificamente do trabalho do produtor musical. De uma certa forma, ele não critica, mas ele diz que ele tem um certo receio. Porque produtores musicais badalados impõem e criam uma assinatura que, quando você vê, tem diversos cantores. E aí, deixa de ter a assinatura do cantor e passa a ter uma assinatura só, que é a do produtor musical. E para o público, não consegue diferenciar um cantor do outro. Eu tive uma... Você concorda com isso? E eu acredito nisso 500% que você falou. Mas, entre aspas, voltando para o meu lado, eu sempre tive a cautela... De? De não querer ser mais artista do que o artista. A gente encontra muito isso no mercado, não só do forró do sertanejo, mas de muitos mercados também. Às vezes, para você falar com um certo produtor, é foda. Eles são mais estrela do que as estrelas. É atendente, é secretário e tal. Você não tem aquela verdade com o produto. Não é porque eu sou um produtor foda no Brasil, que para mim fazer um trabalho de um artista, ele que tem que fazer o que eu quero. Eu tenho que entender o que o cara precisa, eu tenho que estudar o público do cara ou da pessoa, pode ser homem ou mulher. Então, eu sempre me atentei a isso. Eu sempre quis fazer do 8 ao 80. Então, assim, você chega quando você vai trabalhar com um artista, você quer saber qual é a linguagem que ele quer passar. Claro. E você não impõe a sua. Falando do Gustavo, eu fiz um CD para o Gustavo em 2019, se não me engano, que foi um CD promocional para o Nordeste. Onde ele me procurou, querendo fazer esse trabalho de forró. Então, eu peguei algumas músicas que estavam lá acontecendo no Nordeste, coloquei para ele cantar. Peguei a minha música em cidade inteira, coloquei para ele cantar também. Que assim que começou a pandemia, as lives que ele fez, a música parecia que era dele. Mas, tipo, eu dei outra linguagem que o cara precisava para o Nordeste. Eu não quis trazer ele para o Nordeste fazendo sertanejo, porque nisso ele já faz. Ele já é bom fazendo. Então, a gente fez esse CD, a gravadora derrubou, porque ele tinha entrado na gravadora, tinha trocado de gravadora. Sonho. Mas, até hoje, roda pra caralho esse CD dele lá. Então, uma grande cautela que alguns produtores não têm até hoje, é de procurar entender o que o artista precisa. Estive com o Gustavo tem dois dias. Que teve agora a assinatura das produtoras, da Vibe e da Lada. Lá em Fortaleza. Em Fortaleza. Ele chegou para mim e disse, DJ, estou precisando fazer um trabalho. E preciso de tantas músicas. E quero que você faça isso para mim. O que foi que eu perguntei para ele? Eu preciso entender o que é que você está imaginando. E ele disse para mim, sinceramente, que eu preciso de alguém que também respire a minha parada. Porque, hoje em dia, o Gustavo não é só mais o artista. O Gustavo, para quem não entende e para quem não sabe, ele é um grande músico. Então, o Gustavo é um grande produtor. Muitas das músicas dele, ele que grava também. Ele é um grande empresário. Ele quem escolhe repertório. Então, não tem como você sempre fazer tudo ao mesmo tempo. Aí vem aquele ponto que você disse. Às vezes, o produtor ou alguém que ele procura, não quer nem respirar o que ele está querendo. As pessoas querem fazer o quê? Criar um nome. Então, eu, particularmente, nunca quis criar um nome em cima do avião de forró. O DJ Ibs, produtor, nunca quis criar um nome em cima do chão de avião. Eu quis fazer uma coisa. Trabalhar a carreira do artista. Porque se a gente pegar hoje o chão de colocar no analítico, existe um chão de avião do avião de forró e existe um chão de avião que é o comandante. Onde o público do cara rejuvelheceu pra caramba, respira outros ares, toca músicas hoje que lá atrás talvez ele nem queria executar e a gente fez o quê? Porque rejuvelheceu o nosso mercado. Então, uma coisa que o Gustavo já falou e ele mesmo sabe disso porque é verdade. Não é porque o sertanejo está fazendo hoje uma bachata que vou morrer fazendo bachata. Ele vai lançar agora um trabalho de forró. Então, o mercado é isso aqui. É uma roda gigante. Cabe do artista querer fazer ou não? Se ele vai querer estar na roda, existem dois lados da roda. O de baixo e o de cima. Quem está embaixo sempre sobe. Agora, o que sobe, que fica em cima da roda, às vezes ele não tem uma coisa preparada, que é o psicológico. É o dia que estiver lá embaixo. Exatamente. Só o Gustavo já vi ele descer umas duas vezes. Ele falou isso. Está entendendo? E descer feio. Descer de verdade. Descer feio. Não é descer feio só de sucesso, não é de dinheiro. Também, principalmente. Então, hoje, não é todo artista que está preparado para o estrelato. Qual a música para o público entender que você acha que te define melhor? Qual o seu sucesso que você fala? Isso aí, eu vou me orgulhar. Mesmo quando eu tiver 60 anos de idade, vou mostrar para os meus filhos e falar isso aqui, meu amor. Isso aqui balançou o país naquele ano de 2021 ou 2020. Talvez, não vou lhe dar a resposta que você queira ouvir. Ué? Porque a minha melhor música e a que eu vou mais me orgulhar... Está por vir? É a próxima que sempre vem. Ah, rapaz. Sério? Porque a música... Mas é igual o filho? Você não quer dizer qual é o predileto? É isso? Não é nem isso. Porque, para mim, a música é que nem um jogador de futebol. Ele tem altos e baixos? Ele tem fases? Tem altos e baixos e tem um time. Porque o jogador que está aqui ganhando, sei lá, 5 milhões ao mês, do nada, ele cai? Primeira coisa que ele tem que preparar é o psicológico. Porque se não tiver isso preparado, ele entrou na depressão e morreu. Porque a vida útil é muito pequena. Ele não vai jogar até os 50. E o compositor, ele não vai, talvez, ter sucesso por muitos anos na carreira. Então, eu nunca criei expectativa com nenhuma obra minha. Mas eu tive músicas-chave que fizeram parte da minha vida. Como eu falei, Gordinho e Gostoso, comecei a fazer giga. Tudo bem, mas... É, músicas-chave que mudaram um pouco a sua vida. Isso. Quais outras? Solteiro de novo, com Wesley Safadão, com a participação do Ronaldinho Gaúcho. Ninguém nunca imaginou Wesley gravar com o Ronaldinho. Wesley em casa, né? Isso, WS em casa. Então, você pega hoje a música que marcou a minha história como artista. Esquema preferido. Então, assim, eu sempre voltei, na minha carreira, músicas que fizeram parte de virada de chave. Como é que veio a tua cabeça esse termo Esquema preferido? Algo que você ouviu em algum lugar? Eu tinha parado para compor com alguns amigos meus. E a gente estava fazendo algumas músicas lá e do nada eles me mostraram essa música. Só que era uma música totalmente diferente e eu só gostei de uma coisa. O quê? O Esquema preferido. A palavra, esse termo, Esquema preferido. É muito bom. Isso. Quando eu escutei o tema Esquema preferido, eu, puta que pariu. É muito bom. Tá errada a música. Tá, 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 tá. Eu sempre quis ter a visão de enxergar algo que valesse a pena. Na mesma hora, eu já peguei o tema, a gente sentou, fez outra música. Ah, tá. E quando finalizou... Você foi para perceber que podia tirar daquela expressão uma coisa sensacional. Isso. Aí, do nada, quando terminamos a música, tive um compositor que já queria mandar para os artistas e tal. Eu disse, jamais. O que você fez? Essa música, eu estou sentindo que vai ter algo muito grande com ela. Eu vou guardar lá na gaveta. O que você guardou? Guardei. Em dezembro, ou em novembro, por ali, meio de novembro, foi quando eu comecei a fazer o meu CD. E do nada, eu lembrei dela. E eu disse, eu vou arriscar gravar essa música comigo. Eu vou colocar algumas participações num álbum. E eu vou colocar alguém para cantar comigo essa música. Aí, de defeito, gravei. Assim que eu já gravei, já fiquei louco. E chamei o Tarcísio para cantar comigo. Eu tinha mandado, acho que umas duas músicas para o Tarcísio. E a gente decidiu gravar ela e foi gravando, saltando, explodindo. O Piseiro. O Piseiro cutuca muita gente. Mas vai durar muito? Quando perguntaram lá atrás se o novo forró do Aviões de Forró, do Garota Safada, iriam durar, o chão de avião está com uma carreira de quase 20 anos. Quando perguntaram lá atrás, com a idealização do Mastruz com leite, porque existia um forró que era triângulos à bumba e sanfona, com a chegada do Mastruz com guitarra, bateria, baixo e etc. Disseram que aquilo não era forró e que também não iria durar. A grande chave que arranha muita gente hoje do mercado com esse lance Piseiro é porque eles enxergam o Piseiro como um monstro. Só que esse monstro tem duas pernas e ganha dinheiro. Então tudo que ganha dinheiro e tudo que se torna polêmico e fere, as pessoas querem que dure pouco. Porque o sertanejo, se eu perguntar para qualquer pessoa que esteja nos assistindo aqui, o que é sertanejo? Porque existe a música sertaneja das pessoas lá de trás, do campo e etc. Mas se a gente falar sertanejo, o sertanejo já tocou pop, pop rock. Guarania, bolero, bachata com o Gustavo, axé, que certamente faz até bloco de carnaval em Salvador. Então, o porquê que hoje muita gente se fere com esse lance do Piseiro? É uma coisa que já existia há muito tempo. Porque se você já escutou lá atrás o Austin brasileiro, se você já escutou lá atrás um Zezo lá do Nordeste fazendo o teclado de voz, se você já escutou um Frank Aguiar vindo para São Paulo e para o Rio fazer sucesso com o teclado, aquilo já era um forró eletrônico. Só que, morgou. Ninguém lembrava mais. Do nada vem dois gordinhos cantando, que é o Barão de Apisadinha, o Felipe e o Rodrigo. Um forró que muitas pessoas gostam de ouvir ganhando dinheiro e streamando para caralho nas plataformas digitais, tirando o ranking de pessoas que estavam lá há anos. Então, por que será que dói tanto? É porque perdeu espaço? Então, eu não posso dizer que vai durar, mas que vai machucar, por muito tempo vai, até surgir outra novidade. Mas o que fere mais ainda para mim na minha cabeça é que ninguém conseguiu roubar esse forró de hoje. E outra coisa, a gente pega o Xande Avião, pega o Wesley Safadão, estão todos tocando piseira. O Wesley já gravou com o Barões, o Xande já gravou com o Barões. Então, o mercado mudou. E a novidade, quando vem, ela não pede licença, não dá desculpa e não está nem vendo. Passa por cima que nem um trem sem freio e vai embora. Vários artistas quererem se adaptar ou não. Para os que não querem se adaptar, eu não sei como é que está a situação deles agora. Não estou falando que eles têm que gravar piseiro, jamais. Sim. Estou falando do mercado. É tipo, me aceite, que eu estou aqui. Exato. O público já me aceitou. Gustavo já gravou forró e vai soltar um trabalho de forró. Agora. Então, será que ele está errado? Como é que o cara está errado? Se ele está fazendo o que o público quer ouvir. Sim. Eu não sei se você escuta forró diariamente, mas se você é um ouvinte de forró, você só vai ouvir o que está tocando. E o que está tocando, irmão, não vai contra ninguém. Esquema preferido, eu nunca gastei um real para tocar em rádio. Não? E eu sou grato a todos os radialistas que tocaram e tocam a música nas rádios. Mas nunca gastei um real. É possível você estourar nacionalmente sem o Nordeste te aprovar? Não, né? Hoje, por incrível que pareça, se eu abrir o meu Artistas aqui do Spotify, um exemplo, o meu grande público não é do Nordeste. Sabe por quê? Por quê? Porque o digital não tem região. O digital, ele não tem limite. Ele não é um município onde tem uma barreira. Sim. Se eu mostrar para vocês um exemplo aqui agora, volta bebê, volta neném, toca pra caralho no Nordeste. Mas o meu público-alvo é Rio, São Paulo, Sul. E é um forró. Então as pessoas enxergavam sempre o forró como aquela galerinha do Nordeste que ou cantou Passar Fome ou o músico é um Zé Doidinho da cabeça quadrada que ninguém nem precisa nem conhecer e saber quem é. A internet chegou para mostrar para todo mundo que todo mundo é igual. Como eu falei, DJ Ives, músico, produtor, compositor, do nada virou DJ Ives, artista. Então vai ter que aturar, porra. Aceita ou chora. Por que eu estou falando isso? Não é com sarcasmo. É para mostrar que tudo pode acontecer. Sabe por quê? Se o Léo Dias do nada quiser gravar uma música e se for da vontade do destino e de Deus que isso venha a acontecer e virar um hit no Brasil, fudeu. Não é mais só o Léo Dias apresentador. É o Léo Dias artista. Então a internet chegou para igualar todo mundo. Aquele que gastava um milhão para aquele que não gasta um real. E graças a ela você está aí. Estamos. Aí se vai durar, eu não sei. Mas que vai ter que aguentar. Mas se você já escreveu a história, isso é fato, você já está na história, você percebe isso? Claro. Eu sempre lutei para não ser só mais uma peça qualquer do quebra-cabeça. Está rico já? Eu não estou rico, eu estou cheio de conta para pagar. Se você se predispôs a ter essas contas... Claro, mas assim, hoje a gente consegue desfrutar de algo. Porque eu fui muito consciente. Muita gente desacreditou de você? Também. E eu sou grato a todos. Eu agradeço a todos. Por quê? Esse descrédito te motivou? Porque eu quis sempre mostrar que todos iriam bater a cabeça na parede. Porque talvez esses nãos e etc. Me fizeram a pessoa que eu sou hoje. Sim, sim, sim. Então, eu nunca levei o dinheiro como um prêmio. Porque eu já vi muito artista subir e muito artista descer. E a queda é dolorosa para caralho. Então, essa questão de hoje, as pessoas me enxergarem, um exemplo. Sei lá, porra, vê o DJ no Instagram. O cara roda num SW4, numa posta, numa trolley, não sei o que e tal. Está numa casa, casa de praia, rapaz. Só que não é de hoje isso. É isso. Cara, parabéns. Você é foda. Somos. Não, você é foda. Cara, Jay, manda um recado para quem está te conhecendo agora. Para quem conhecia a sua música, mas talvez não te conhecia. Hoje eu não quis vir montado como eu me monto. Vim mais light. Com esse óculosinho aqui, que muitas pessoas pensam que é de nerd, mas Jay não, viu? É para enxergar melhor a maldade dos outros. Obrigado a cada um que escuta as minhas músicas, que me acompanha em todas as plataformas. Sem vocês o mercado não funciona. Mostrem para todos os artistas que vocês são quem mandam. E parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo espaço. Porque se todo artista também valorizasse isso, talvez lá na frente muitos não tivessem muitas quedas, como tem. E até então, gratidão a todo mundo. Se é mais uma do DJ, já sabe que é hit. Aguarda aí que a cabeça vai doer, tá? A compra do Flex, que vem muita coisa por aí. Valeu. Obrigado. Estamos juntando. Tchau, gente. Valeu.